No mundo sempre vai ter crise, mas no meio da desesperança, do medo e da dor, tem alguém que é instrumento de Deus na terra. Só quem crê nisso, diga glória a Deus. Agora, quando nós falamos de tempo de crise, se nós analisarmos aqui a Bíblia, não é qualquer pessoa que também pode estar no meio da crise. Tem crente aqui que não pode ver crise, que ele se desespera. Tem pastor que não pode ver crise, que ele já fica doente. Tem irmã que quando ela vê a crise, ela se assusta. Só que o crente que está no meio da crise, ele é como Abacuque no capítulo 3, verso 17, 18 e em diante. Ainda que não haja gado no curral, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que a ovelha se espalhe, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Diga comigo, a questão não é a crise, diga comigo, a questão não é a crise, é quem está no meio dela. Se tu és um crentinho velho fraco, mentiroso, fuxiqueiro, cheio de si, na hora que a crise vier, tu é o primeiro a entrar nela. Agora, crente que tem Deus na vida, que tem Jesus na vida, que é cheio de Deus, quando a crise vem, ele entra dentro do barco e vai nadar em cima dela, porque é o Deus que está com ele. Só quem glorifica, levanta a tua mão e adore. Então, olhe para cá, a questão não é a crise. O que teve de crente que quando a pandemia entrou, ele se entregou para o medo, na crise, na dor e no desespero. O salvo 46, 10 diz, aquetaivos e sabei que eu sou Deus. Como é que diz? Aquetaivos e sabei que eu sou Deus. Deus, olhe para cá que eu vou dizer, na crise, crente que tem Deus, na crise, ele não se assusta, ele não fica com o cabelo arrupiado, ele não fica com nervosismo, ele não fica me dar um copo de água com açúcar. Crente na crise, olha para cá, olha para mim aqui, capítulo 3 de Daniel. A Bíblia diz que o rei olhou para Sadraque, Mesaque e Abdenego e disse assim, vocês não vão adorar a imagem, eles disseram, majestade, nos perdoem, mas César, no capítulo 20, 1º a 3, diz, não terás outro Deus. Pois eu vou esquentar a fornalha, quantas vezes? Vamos lá, preguem comigo, quantas vezes? Não, está fraco, quantas vezes? Vai lá mais forte, quantas vezes? Vai lá mais forte, quantas vezes? A crise não melhorou, a crise fez o quê? Ou seja, ele botou o volume aonde? No máximo, não foi? Ele botou o volume aonde? E se fosse tu hoje? Porque a maioria dos clientes hoje, eles olham para não entrar em crise. Vocês já ouviram as orações do cliente? Senhor, não me deixa passar por isso. Senhor, não deixa isso chegar lá em casa. A questão não é tu passar, que tu vai passar. A questão não é chegar na casa, que vai chegar. A questão é saber quem é que vai na tua frente. Eu pergunto aqui aos senhores, os três jovens entraram na fornalha? Aumentou a fogueira? Aumentou tanto que até os soldados morreram. Mas quando botaram os três, aí o que foi que o rei viu? Irmãos, eu prego diferente. Vocês já sabem. Hoje o que tem de irmão, venha para a igreja. Porque eu quero te dizer que tu não entra na crise. É só mentira. Venha para a igreja, que eu quero te dizer que tu não adoece. Mentira. Venha para a igreja. Agora tu pode entrar na crise. Mas o Salmo 23 diz, Ainda que tu andes pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Levanta a tua mão, só quem crê nele, diga a glória. Olha para cá. Esquentou a fornalha quantas vezes? Não, grite mais forte. Quantas vezes? Então, vire para o teu irmão e diga para ele aí. Olhe para ele com autoridade. Pega na mão dele aí e diga, Meu irmão, a fornalha vai esquentar. Diga, a fornalha vai esquentar. E o que tu vai fazer na crise? Eu pergunto aqui aos senhores e às senhoras. Os três jovens viram o rei mandando esquentar a fornalha? Eles viram? Eles ouviram? Aí eles ficaram molengas? Oh meu Deus, eu orei tanto e eu orei tanto para isso não vir. Quanto mais tu ora para não vir, aí é que vem. Eu vou te dar um conselho aqui. Faça como os três jovens. Para ele não importava. Eles disseram, majestade, tu pode esquentar o tanto que tu quiseres. Mas nós não vamos deixar de adorar o Deus que nós conhecemos. E outra coisa, rei. Fica o senhor sabendo que se ele quiser, ele nos livra. Mas se ele não quiser, se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se continua sendo Deus, se há doença, ele... Então pronto, tem mal que fica. Eu oro tanto, eu dizimo tanto. E por que que a crise veio? Tu é mais crente do que Paulo. Tu é mais crente do que os apóstolos. A questão não é crise. Eu vou dizer aqui esta noite. A maioria dos crentes no Brasil não estão preparados para a crise. Quer ver uma prova? Tem crente aqui que na hora que passa por uma crise, se ele não for bem tratado aqui na igreja, ele larga a igreja e procura outra bem aqui no canto. Tem crente aqui que não aguenta nadinha. Na hora que você diz uma coisa, ele já faz cara de doce e de chorão e muda de igreja. Olhe para cá, crente de Jeová. É crente que vem a crise. Mas ele não larga a Deus. Ele está na casa, ele está na igreja, ele está no templo, ele está na rua. Ele glorifica a Deus. Só quem crê, diga glória a Deus. Esquentou a fornalha. Botaram o menino dentro. Mas na hora que caíram, foi o que aconteceu com eles. Eles se levantaram. E um andava na frente deles. O rei disse, colocamos três e tem quatro. E um tem a aparência dos deuses. Era o Senhor Deus que estava na frente deles, protegendo a vida deles. Então olhe para cá. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não levanta para a crise homens que não têm coragem. Homens que não confiam. Homens que não se apegam a Deus. Homens que não vivem em oração. Pessoas que não vivem na obediência. Olhe para mim aqui. Eu ia falar muita coisa, eu vou ser breve. Olhe para mim. No meio da crise. Que faraó teve a revelação de Deus. Sete anos de fome. Lá tinha um bruxo. Me diga, tinha um bruxo lá? Fale bem forte. Só quem tem boca. Tinha um bruxo? Hoje tem bruxo ou não tem? Às vezes tu trabalha, tem um bruxo, tu lá te tu. E tu fica com medo. Tem crente que na hora que vem uma pessoa toda tatuada. Ele já fica. Meu Jesus, o que é isso? Falta de crença. Porque quem tem Deus na vida tem um espírito tranquilo. Quem tem Deus na vida é quieto. Quem tem Deus na vida não se apavora. Eu vou mostrar para ti. Olhe para cá. Aí o faraó acordou assustado. Sete vacona gorda e sete vacas. A magra comia as gordas e não engordava. Ficavam mais feias. Sete espigas gordas e sete magras. Comiam e ficavam mais feias. Aí ele não dormiu. Aí chamou. Lá vai. Chamou o pai de santo. Chamou o feiticeiro. Chamou o agoreiro. Chamou. A crise zona estava lá. Chamou todo mundo que era da macumba. Chamou todo mundo que era da bruxaria. E botou lá. Dizia. Eu tive um sonho e ninguém me revela. Vamos lá. Tu que mexe com mistério. Vai lá revela. Tu que mexe com quiromancia. Vai lá revela. Catomancia. Vai lá revela. Tu que mexe com espírito. Vai lá revela. E ele disse. Majestade. Nós não sabemos. No meio da crise. No meio do desespero. Que só tinha gente de todo lado. Aí de repente. O homem lembra. Eu me lembro dos meus pecados. E eu estava na cadeia. Porque crente que tem Deus. Para ele não tem cadeia. Que tira a alegria dele. Para ele não tem cadeia. Que acaba a crença dele. Para ele não tem prova. Olha para mim aqui. José estava onde? Quando o rei mandou buscar ele. Olha lá. Fale bem alto. Ele estava onde? Ele estava lá? Agora eu pergunto a vocês. Na cadeia. Ele deixou de ser crente? Na cadeia ele reclamou de Deus. Porque foi para lá. E eu pergunto aqui. Olha para cá. Para tu aprender a ser crente. Qual era o pecado de José? José. A mulher voltou. Foi nele. Deita comigo bichão. Deita comigo. Ele disse. Não. Não posso fazer isso. Não. Tu é bonita. Mas tu é casada. Bicho é ruim. Foi assim. Tu é casada. Sem vergonha. Procura o teu lugar. Não é assim? Procura o teu lugar. Aí ela disse. Tu deita comigo. Senão eu vou montar um esquema. Ele disse. Não. Não adianta não. Não. Aí ela até que forçou. Ele pega e corre. E deixa a roupa. E ela inventa a mentira. Olha para cá. José era santo. José era crente. José era fiel. José não tinha pecado. José não mentia. José não enrolava. José não enganava ninguém. José era crente. Diz. Mas ele estava onde? Diga bem forte crente. Para tu entender. Diga bem forte onde é que ele estava. Agora imagine hoje. Se fosse qualquer um de nós. Com essa crencia que nós temos hoje. Hein? Ele estava na cadeia e não reclamou. Tem gente aqui em casa. Reclama. Em casa reclama. Em casa ele reclama. Olha para mim aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou falando de crente ser instrumento. Na crise. Tem irmão hoje que não pode fazer um negocinho. Que é deserroba o monte. É um desespero. Irmão tem crente louco na igreja hoje. Que ninguém pode dizer para ele que ele tem tosse. Ele entra numa crise de fé. Que é um desespero tremendo. Parece que não tem Deus. Quem tem Deus é outra reação. Quem tem Deus tem outro comportamento. Botaram José na prisão. Aí ele olhou. Vixe. Só tem bandidão aqui dentro. Eu vou fazer conta aqui dentro. Aí a Bíblia diz que o negócio melhorou tanto. Que o chefão da prisão diz que vai tomar de conta aqui agora. Quem é? Olha para cá. Olha para mim aqui. José era tão crente. Que todo mundo que tinha sonho na cadeia. Ia contar para quem? Cadê o José? Cadê o José? E José revelou o sonho. Quando o faraó no meio da crise, do desespero. Chamou todo mundo. Só chamou o bichão da elite. Revela, revela, revela. Conta. Interpreta. Ninguém sabia. Aí um que estava lá. Dizia. Eu me lembro quando eu estava na prisão. Tinha um hebreu lá na cadeia. Que ele serve ao Deus vivo e poderoso. Ele tem revelações dos mistérios de Deus. Deus fala com ele. Manda chamar. Quem glorifica a Deus? Só quem pode levantar as mãos e dizer glória. Hoje tu tem uma fézinha tão pouca lá no teu emprego. Que nem o teu vizinho manda te chamar quando adoece. Tem até crente aí que na hora que adoece. Ele tem dentro da casa dele o irmão. É o pastor. E ele manda chamar logo. É a sangu. Porque nem a esposa crê na criança dele. Chama logo a sangu. Agora deixa eu dizer para vocês. Na crise. Botaram o José. Quando o José está lá. Aí o faraó pergunta. Eu ouvi dizer que quando contam o sonho para ti. Tu revela. Eles te contaram errado. Isso não está em mim. Está em Deus. Conta o sonho o faraó. Aí ele foi. Olha para cá. Sete vacas. Gordas. Sete bonitas. Uma comendo a outra. E aí as feias ficavam mais feias. Sete espigas. Aí na hora que ele termina. Meu teu sonho é um só. Não são dois. É um só. Sete anos de fartura. Sete anos de fono. O macumeiro ficou olhando. O feiticeiro ficou olhando. O agoreiro ficou olhando. O adivinhador ficou olhando. O cartomante ficou olhando. O quiromante ficou olhando. O que mexia com o espírito ficava olhando. O que mexia com magia ficava olhando. O que adivinhava ficava olhando. Que é só embuste. E aí? Quando ele terminou de contar. 41 verso 38 de Gênesis. Acharíamos na crise. Olha o que ele diz. Nós acharíamos no meio da crise. Um homem como este. Que tem o espírito dos deuses. Levante a mão só quem acredita. Deus vai te fazer um instrumento no meio da crise. Olá meus queridos irmãos. A paz do Senhor. Eu sou o pastor Aziel Gomes. E estou aqui para recomendar. O canal Aliança Vídeo. E quando você lê a palavra de Deus. Lá em Mateus. Pelo capítulo 26. Basta no verso 28. Jesus diz assim. Bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança. A palavra aliança. Quando você observa ela. Fala de pacto. Fala de contrato. Fala de acordo. E aqui você. Nesse canal. Você tem a aliança. Firmada em Cristo. Pela palavra. Que Deus abençoe vocês. Que continuem servindo a Deus. Em espírito e em verdade. Se inscreva neste canal. Para receber sua mensagem. Da aliança. Firmada em Cristo Jesus. Lá no Calvário. Deus te abençoe. Canal Aliança Vídeo. Aqui você encontra conteúdos. Que irão edificar a sua vida. Louvores. Palavra. Oração. São mais de mil vídeos publicados. Para abençoar milhares de vidas. Inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu like. Comente. E compartilhe. E compartilhe.